E é muito confuso, né? Muito confusa a situação. É um absurdo, Minas Gerais, o segundo estado mais rico do país, da sétima nação mais rica do mundo, oferecer um salário de 712 reais aos seus professores. É um absurdo que esse mesmo estado hoje pague a um professor de ensino médio 369 reais. O extremo não é a greve de fome dos oito professores aqui presentes. O extremo é o desrespeito do estado em relação à justiça e à constitucionalidade do seu país. Mas tem um monte de propagandas que afirmam que o governo está pagando isso, aquilo e aquilo outro e vocês não querem o... E vocês acreditam em quem? Não sei, sinceramente. É complicado porque aí eles veiculam na televisão e no rádio que já está de acordo com o que o Tribunal de Contas resolveu, né? Então a gente não... a gente está sem saber quem está falando a verdade. Esse ato aqui é um ato simbólico dos professores, né? Que estão de greve desde o dia oito de junho. E a nossa intenção aqui é chamar a atenção da população para a situação caótica que se encontra a educação no Brasil e em Minas Gerais, que não há incentivo dos governos. E ainda mais porque o governo, ele é dono da mídia, ele é dono do Ministério Público, ele é dono da mídia, ele tem todos esses meios a favor dele. E ele tem um espaço para divulgar que a cada vez que chama o sindicato para conversar, o sindicato faz uma exigência. Nós estamos aqui para dizer que não é verdade e usando todos os tipos de espaço para dialogar com a sociedade sobre a situação caótica que se encontra a educação em Minas Gerais e no Brasil também. E que não há interesse nenhum em resolver o problema da educação pública. Qual que é a reivindicação? O piso salarial nacional, né? Que já é lei desde 2008. E o governo se nega a implementar o piso salarial nacional de 1187 e que a nossa reivindicação é de 1590.